Documentário sobre Maringá nesse domingo, dia 3 de setembro de 2023. Estamos aqui em companhia do João Liberati, Barreto, Nathalie e a Nilzi. Dá um oi aí, pessoal. Estamos fazendo turismo aqui em Maringá. Estamos a caminho agora do Parque dos Japoneses, nipônicos. Como é que chama o parque, sabe ou não? Parque do Japão. Parque do Japão. Eu conheço quase tudo em Maringá. Faltava o Parque do Japão. Hoje vim aqui com a família especialmente para filmar para vocês este parque. Dizem que é muito bonito. Vamos lá para conferir. Pessoal, aqui então é saída para que lado? Para o aeroporto? Tipo saída para o aeroporto. Pessoal, vamos encerrar esse vídeo e daqui a pouco a gente começa um outro. Assista os demais vídeos desse documentário sobre Maringá by Farina.